Olá, eu sou a Cris Marques, esteticista, e se você trabalha ou quer trabalhar com microagulhamento, você precisa prestar bastante atenção neste vídeo. Se você está pensando em dar um upgrade na sua carreira e se atualizar com a tendência do mercado na área de estética, você está no lugar certo. O microagulhamento é um procedimento que veio para revolucionar o mundo da estética, ele traz resultados incríveis e está sendo muito utilizado pelas famosas. Veja aqui um resultado fantástico que eu mesma consegui em uma das minhas clientes. Viram só que resultado maravilhoso? Isso foi obtido com apenas duas sessões do microagulhamento. Considerando que eu tenho 13 anos de experiência em atendimentos na área, eu resolvi desenvolver um curso completo de microagulhamento. Nele, você vai aprender a utilizar a técnica do Derma Roller, Derma Pen e ainda protocolos para rugas, estrias, celulite, calvície e mãos. Gente, e esse protocolo para calvície está maravilhoso! A clientela masculina está crescendo e muito, viu? É a tendência do mercado. Hoje, eu já tenho centenas de alunas satisfeitas com o curso online de microagulhamento. Todos os dias eu recebo comentários, elogios e vejo elas compartilhando os resultados das suas clientes no Facebook. Dá só uma olhada no depoimento de uma das minhas alunas. O que falar da Cris? A Cris foi uma professora exemplar no curso de microagulhamento online. Ela é maravilhosa, deu toda a atenção necessária para a gente, tirou todas as nossas dúvidas, teve a maior paciência de explicar os mínimos detalhes de todo o procedimento. Eu não arrependo em nenhum momento. Quero fazer outros cursos além desse e super indico. Cris, muito obrigada! Um beijo! Tchau! Viram só? E eu tenho muitas alunas satisfeitas com o curso online de microagulhamento. O curso está completo e possui diversos protocolos prontos para o uso. E além de todos esses protocolos, você ainda vai aprender tudo sobre fatores de crescimento e os principais ativos cosméticos utilizados em cada protocolo. Esse realmente é o resultado que a gente quer chegar. Olha, essa região não sangrou, sangrou um pouquinho na testa, porque a pele é mais fina, isso é normal. Então, onde eu vejo que a parte ainda está branca, eu posso passar novamente. Eu vou virar um pouquinho para cá. A pressão que eu tenho que fazer é como se você estivesse segurando uma caneta, tá? Você não vai afundar as agulhas no rosto. Você só vai colocar uma pequena pressão, assim, na tua mão, mas sem... causar sofrimento. A vitamina C. Ela é em nano encapsulada, então ela vai ter uma absorção rápida na pele. Ela vai sentir um pouco de ardência. O curso está montado com várias videoaulas e apresentações e eu ainda ensino uma super dica para que você possa treinar em sua casa com muita segurança antes de iniciar o seu atendimento. Ah! E eu tenho que falar também do suporte que você terá. Temos um grupo secreto no Facebook para tirar todas as dúvidas, materiais de apoio, como um e-book que ensina tudo sobre pele. E eu ainda estou disponibilizando gratuitamente vídeos onde eu ensino como fazer uma boa preparação para o microagulhamento. E também tem uma massagem detox relaxante facial que você vai utilizar para conquistar a sua cliente por muito tempo. Além disso, você poderá me acionar via e-mail ou WhatsApp. Gente, sinceramente, qual curso presencial te daria tudo isso? Ah! Tem mais um detalhe muito importante. O curso será seu para sempre, pois o acesso é ilimitado. Mais uma dúvida. Cris, e o certificado? Certificado. Sim! O curso tem certificado. Claro que sim! Quando você se sentir preparada para preencher uma avaliação onde eu mesmo irei corrigir, então eu vou enviar o seu certificado com o seu nome, a minha assinatura, o meu CNPJ, cargo horária e todos os módulos existentes no curso. Gente, e o preço? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Com tudo isso que você vai aprender e com o retorno que você vai ter, esse curso está valendo muito mais de mil reais. Mas como eu acredito que a nossa área de estética tem que evoluir sempre, o valor está bem abaixo disso e o seu investimento será mínimo. Venha fazer parte dessa turma. Eu já estou com centenas de alunas satisfeitas e postando fotos dos tratamentos das suas clientes na internet. Vem! Faça agora a sua matrícula. Aproveite este valor promocional. Abaixo deste vídeo, você vai encontrar um botão para a matrícula. Ou se você estiver vendo este vídeo no YouTube, estará na descrição do vídeo. Venha! Eu estou te esperando dentro do curso. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!